Música Convidamos você a continuar viajando conosco pela Rússia. A nossa aventura continua hoje. Hoje, visitaremos outros importantes e bonitos lugares e você nos acompanha. Continuando a nossa viagem pela Rússia, agora nós chegamos nas longínquas ilhas de Kijir. É bem no norte da Rússia. Estamos aproximadamente 750 quilômetros da capital Moscou, bem ao norte. Aqui é o maior patrimônio etnográfico de madeira do mundo, tombado pela Unesco. Vou mostrar para vocês lá. Nessa ilha moram apenas seis famílias, por volta de 40 habitantes. E faz muito frio aqui. A nossa equipe teve que se proteger e proteger bem. Aqui na época do inverno chega a menos 40, menos 45. Nós não estamos com essa temperatura, mas eu peço licença a vocês. Eu preciso me proteger desse frio, que está muito forte. Especial turismo. A gente se encontra aqui, em Kiji. Kiji é uma ilha russa situada no Lago Oniga. Possui apenas duas pequenas aldeias de agricultores e mede cerca de 7 quilômetros de comprimento e 500 metros de largura. É cercada por outras 5 mil ilhas, sendo algumas muito pequenas, chamadas Esquerres. E outras muito grandes, com mais de 35 quilômetros de comprimento. Aqui não há alojamento para pernoites de visitantes. Esta é a maior construção aqui da ilha de Kiji. É a Igreja da Transfiguração, que foi construída em 1741. Observem bem nas imagens a beleza dessa igreja e os detalhes. Principalmente porque ela foi construída toda em madeira. Trabalhada toda em madeira, as suas cúpulas e as suas paredes. Por isso que aqui em Kiji é um patrimônio que é, conforme eu disse anteriormente, tombado pela Unesco. Não existem duas igrejas iguais a essa, nem na Rússia e nem no mundo. A Torre da Igreja da Transfiguração possui cerca de 37 metros de altura, tornando-a uma das estruturas eclesiásticas mais altas do mundo. As igrejas e a Torre de Sino foram construídas com toras de pinheiros, colocadas na horizontal, ajustadas ponta a ponta, cortadas e encaixadas, de tal maneira que se ergueram os prédios sem o uso de pregos ou parafusos, o que constitui um exemplo de projeto e construção. Mostrar para vocês uma coisa curiosa, interessante e particularmente que eu acho muito importante mostrar nesse programa. Vou mostrar uma típica casa das pessoas que moram aqui nessa região, um lugar isolado. É uma casa de moradia de pessoas, vocês vão ver uma coisa interessantíssima lá dentro. Então convido a vocês a entrarem conosco aqui na casa. É uma casa que foi mantida intacta, baixinho, foi mantida intacta desde a sua construção, exatamente para que as pessoas conheçam como mora uma família russa no interior, principalmente no lugar a erro, igual a esse. Vamos lá? Vamos dar uma olhada aqui. Observe aqui, interessante, alguns detalhes. Olha só, os móveis, a forma que a família se reunia, toda nesse ambiente aqui, era um ambiente comum da casa. E o fogão, como centro de todas as atenções. Por quê? Numa temperatura muito baixa, por volta, conforme eu disse, de 40 graus, o fogão aquece não só a casa, como as pessoas também. Vou mostrar os outros ambientes da casa. Vem comigo. Uma casa de dois andares, a parte de cima, a parte social da casa também, e os quartos. Observe a cama. Olha que interessante. É uma cama toda fechada. Não é aquela cama convencional que a gente conhece. As pessoas dormiam aqui. Ainda dormem. Nós achamos aqui alguns turistas franceses. Mesmo assim, a gente vai entrar para mostrar para vocês o que eu disse que é mais interessante nessa casa. É exatamente essa parte da casa aqui. Ou seja, os animais ficavam e ficam junto com as famílias dentro de casa, separado por uma parede de madeira. Por quê? Com esse frio intenso que faz aqui, os animais ficam do lado de fora, eles também morrem. Então, aqui moravam as pessoas e seus animais. Cavalo, cabras, vaca, etc. Então, é assim que se construíam e que se constrói até hoje as casas russas nesse local. Observe esse ambiente da casa. Interessante. Aqui está a típica moradora. Está fazendo bordado aqui. Na época do inverno, não existem atividades externas à casa. Todos os trabalhos são feitos dentro da casa. Não só estocam os alimentos, como também bordado. Vocês viram a outra moça tecendo tapetes. Aqui não se pintam o chão, as paredes. Usa-se tapetes, exatamente. Que também é um isolante acústico. É esse tipo de tapete que nós mostramos lá para vocês sendo fabricado. E, mais uma vez, vocês podem observar que o fogão à lenha, ele ocupa vários ambientes da casa. Ele fica bem no centro da casa. E ele distribui seu calor por todos os lugares. Principalmente, debaixo das camas. Tem um braço desses fogões, que vão para debaixo da cama, exatamente para aquecer as pessoas durante o período de frio, inverno, rigoroso. Música Tem mais um detalhe importante para passar para vocês, referente a essa casa típica russa. O filme Ana Karenina foi rodado nesta casa, neste ambiente. Música E uma última informação que ficou faltando para passar para vocês, é o seguinte, que a Ilha de Kiji, ela fica às margens do Lago Onegan. É o segundo maior lago da Europa. Detalhe, na época do frio, esse lago fica totalmente congelado. Na nossa viagem até aqui, passamos por várias placas de gelo durante o trajeto de navio. Aqui fica totalmente congelado esse lago. sendo mesmo esse lago, um lago o segundo maior da Europa, com 70 a 1 metro de espessura de gelo na sua superfície. Aqui só se chega de helicóptero, ou então de esqui. Caso contrário, a ilha fica totalmente isolada do resto do mundo. Música Termina aqui, a nossa matéria especial em Kiji, norte da Rússia. Espero que vocês tenham nos acompanhado, tenham gostado dessa aventura. Espero que vocês nos acompanhem nas próximas aventuras também. Especial Turismo, a gente se encontra aqui. Música